Eu já estou de volta do nosso comercial e agora nós vamos conversar com o doutor Bruno Pereira de Souza, advogado. OB Paraná, número 9873. Nós vamos conversar um pouquinho sobre coisas assim que nos aborrece muito, né? Até esses dias eu viajei e eu acabei comprando uma peça de roupa, achei muito bonitinha uma blusa lá e comprei. Mas você não fica assim investigando a peça, né? Olhando e tal, né? Quando eu cheguei em casa que eu vi que a gola atrás estava assim bem desfiada. Mas graças a Deus a blusa estava com defeito, voltamos na loja dois dias depois e conseguimos trocar. Mas eu não sei se nós temos que entrar num acordo, falar assim, se não servir eu posso trocar? E se a roupa tiver um defeito eu posso vir trocar? Será que você tem que entrar num acordo a hora que você faz a compra? Eu vou saber disso tudo com quem entende do assunto. Doutor Bruno, boa noite, tudo bem doutor? Boa noite Tamires, tudo bem? Eu bem, estou super feliz de você estar aqui no nosso programa. Obrigado, eu também estou muito feliz com o convite seu. Aparece muito na TV? Não, não. Primeira vez. Isso é muito bom, gente. É muito bom a gente trazer essas pessoas especiais para auxiliar naquilo que nós precisamos, que às vezes nós nos sentimos assim meio deficientes, né? Então, está aqui o doutor Bruno. Porque eu estava observando, eu gosto de acompanhar os jornais, é as compras via internet, que está um problema sério, né? E daí você compra um produto, o produto não vem, o produto demora muito. Eu acabei comprando um produto uma vez, que demorou no mínimo uns seis meses, né? E sempre mandando e-mail, né? Sempre mandando, e meu produto, e meu produto? Mas o meu produto chegou, né? O produto já tinha tido alta duas vezes. Claro que eles me entregaram no preço que eu tinha comprado. Porque, na verdade, você faz a compra na internet e você já paga, né? Claro, o pagamento seu já é feito ali no momento da compra, né? Pois é, nada é pós. Então, é por isso que a gente tem um pouco de receio. Doutor, comprei pela internet e o produto veio com problemas, ou o produto não foi entregue, como que fica tudo isso? Porque geralmente, como nós falamos, já está pago, né? Sim, claro, com certeza. O que acontece? Se o produto veio com defeito, ou se você percebeu esse defeito durante os primeiros 30 dias, você pode entrar em contato com a empresa, né? E pedir aí, então, acionar a garantia. Se for um produto que pode ser corrigido, muitas vezes as empresas, elas têm parcerias locais, né? Onde prestam assistência técnica para aquele determinado produto que você comprou. Então, você se dirige até a assistência técnica, claro, sempre credenciada, né? Você não pode levar, primeiramente, para corrigir um problema em um terceiro, porque senão você pode acabar perdendo a garantia, alguém que não seja credenciado. Então, você leva num credenciado, e aí você vai ter aí a solução do seu problema sem custo qualquer. Mas, claro, que depende do tipo do produto, né? Alguns produtos, a gente sabe que não tem esse sistema, por exemplo, se você comprar uma roupa, algum outro tipo de produto, um calçado, que não tem como consertar. Aí seria necessária a troca. Nesse caso, geralmente, as empresas, elas conseguem possibilitar um sistema onde você leva até o correio, e você pede para que eles, a empresa que te vendeu o produto, que arquem com os custos desse envio. Então, eles vão te devolver um produto novo, sem qualquer defeito. Principalmente quando a gente compra um produto com defeito, que não tem uma... Vamos imaginar que eu compre um ferro elétrico, que eu compre um leak, alguma coisa assim, e que não tem uma empresa autorizada para o conserto, né? Sim, se não tiver uma empresa... Isso acontece também, né? Também acontece bastante. Se não tiver a empresa autorizada aqui... Você é direto com a empresa. Você tem que levar, mandar direto com a empresa onde você comprou. Então, assim, se não é uma empresa local, se for algo pela internet, você vai ter que estar enviando para a empresa novamente, né? Então, eles vão arcar com todo esse custo do seu envio, e posteriormente vão te devolver o produto, sem qualquer defeito. E, claro, se apresentar defeito no novo produto, você pode novamente acionar eles. Agora, já falando de internet, quando nós compramos também um produto, porque quando você faz a compra, no máximo 15 dias está sendo entregue o produto em sua residência. E quando isso não acontece? Porque hoje, por motivo da pandemia, está ocorrendo isso, né? Atraso. Sim. E daí como que fica, doutor? Nós temos que entender isso tudo? Se você comprou o produto e ele não foi entregue para você... No tempo certo? No tempo certo, você poderia abrir uma reclamação, até procurar o Procon, para que conseguisse aí agilizar o processo. Agora, se, por exemplo, o seu produto, ele não foi entregue, o seu dinheiro foi recebido pela empresa, né? Se eles não efetuarem a devolução do seu dinheiro, cancelamento da compra, ou até mesmo nessas situações, você pode acionar a empresa na justiça, para poder você ter o ressarcimento do seu dinheiro, e até em alguns casos, você pode ser indenizado pelos danos morais que a empresa causou, por não ter enviado o produto que você comprou. Ótimo. Vamos prestar atenção. Viu que tem muitas perguntas aqui, eu notei um monte de perguntas para o doutor. O que eu fui lembrando, eu fui marcando. Estabelecimentos podem cobrar, doutor, valores diferentes, cartão de crédito ou dinheiro? Então, o estabelecimento, ele não pode estar fazendo essa diferenciação. O que acontece, em algumas vezes, é que ele não cobra do consumidor um valor a mais pela compra do produto, mas ele acaba dando um desconto no pagamento à vista, né? Fazendo uma diferenciação aí no pagamento quanto ao prazo. Então, às vezes, ele dá um desconto. O que o estabelecimento não pode fazer é acrescer o valor do produto no caso de uma compra a prazo, né? É isso, porque tem, até eu estava comentando antes, porque tem pessoas que, assim, vai fazer uma venda, se você está comprando à vista ali no cartão, né? E não é a mesma coisa. Então, algumas vezes... Agora, tem pessoas que estão cobrando um pouquinho mais. Sim, eles não vão poder acrescer o valor do produto, né? O que acontece é, às vezes, um desconto, né? Pela prática da loja, eles, às vezes, para querer cativar o cliente, uma estratégia de vendas, eles acabam dando um desconto, né? Posso me arrepender de uma compra, de internet, de uma compra que já fiz, já paguei? Eu posso me arrepender? E de que forma daí que é feita a devolução? Porque comprar é tudo fácil e é rápido. Mas quando a gente compra uma mercadoria que você já pagou e você se arrependeu, você não quer mais. Aconteceu algum imprevisto que você, né, se apertou? E daí? Você pode, sim. Você tem o prazo de sete dias para você poder devolver o produto que você comprou. Mesmo já receber. Isso. Na verdade, assim, os sete dias, ele começa a correr a partir do recebimento. Porque como você não comprou o produto na loja, você não teve a oportunidade prévia de conhecer, de verificar se realmente aquele produto vai te atender. Você tinha uma expectativa. Então, a partir do momento em que você recebe o produto, aí começa a correr o prazo de sete dias que você pode usar para exercer esse seu arrependimento. Então, você pode se arrepender, entrar em contato com a empresa e aí pedir a devolução do valor. Entendeu? A empresa não precisa que você indique motivos ou então que você justifique se tem algum defeito no produto ou não. O produto pode não conter defeitos, mas você se arrependeu da compra, então você tem esse prazo de sete dias para entrar em contato com a empresa e pedir a devolução do dinheiro e aí combinar com a empresa a forma da devolução do produto. É porque todo medo das pessoas, né? Eu falo das pessoas de bem, é ela fazer a compra e até tentar cancelar e não conseguir cancelar e o seu nome ir para o Serasa, no caso. E se o nome for para o Serasa daí? Então, nessas compras pela internet vai ser bem difícil a questão de você ter o seu nome inscrito no Serasa porque geralmente o pagamento é prévio, né? Ou por boleto, ou por cartão de crédito, ou débito. Mas em alguma suposição de que eles cobrem da pessoa, isso seria uma cobrança indevida porque ela está exercendo arrependimento e devolvendo o produto. Então, eles não poderiam estar te colocando nos cadastros de inadimplentes. Claro, e se isso acontecer, você tem que buscar aí o auxílio da justiça para que você consiga reverter essa situação e também ser indenizado. Vamos prestar atenção, gente. Promoção. A loja faz uma promoção, mas ela só vende a dinheiro. Não é cartão, nem cheque. Isso é legal também? Não, isso aí é considerado abusivo, né? A empresa não pode fazer essa diferenciação nos métodos de pagamento, né? Porque já aconteceu de eu comprar, de participar de uma situação e era só no dinheiro. Sim, não. Não poderia fazer essa diferenciação. A única coisa é tem que verificar se esses métodos de pagamento já são aceitos pela empresa em outros momentos, né? Como, por exemplo, a empresa não é obrigada a aceitar fazer vendas com cheque. Se ela se propõe a aceitar vendas com cheque, então ela tem que aceitar os consumidores. Mas se é uma empresa que só trabalha no dinheiro, só com cartão, entendeu? Ela tem que aceitar essas formas de pagamento. Qualquer uma delas seriam válidas. O cheque caiu em desuso? Um salário assim? Depende muito da situação. Em alguns comércios ainda é bem comum a gente utilizar, mas em outros lugares já não tem tanta confiança, né? A confiança que hoje tem cartão de crédito, até a ferramenta PIX está sendo muito utilizada nos comércios, né? Eu acho super prático. Então, assim, tem um grande parcial da população que ainda utiliza o cheque, ainda mais para você conseguir um prazo para pagamento, né? Porque até que não era a função primária do cheque quando ele foi criado, mas que é muito utilizado hoje o cheque pré-datado. Então, para conseguir esse prazo, em alguns lugares aceitam, né? Não são todos os estabelecimentos, mas muita gente ainda utiliza. Porque eu acho que o comércio hoje, o comerciante, ele tem um pouquinho de medo, né? Porque diz que a pessoa pode se arrepender fácil também cancelar o cheque. É, com certeza. O cheque, assim, ele não tem tanta segurança, né? Às vezes a pessoa pode não ter saldo na conta, né? Mesmo que você procure a justiça, mesmo que você execute aquele cheque, você pode acabar não recebendo o valor. E a pessoa vai estar utilizando o seu produto, você teve o custo, né? Daquele serviço. Então, realmente, o cheque, ele não é tão seguro quanto uma compra no crédito, ou um PIX, ou um pagamento em dinheiro. O preço de etiqueta. Vamos imaginar que eu cheguei em uma loja, fui lá, escolhi uma roupa, uma blusinha lá, paguei R$ 80,00, só que eu chego no caixa, o preço dela é R$ 120,00. O que que prevalece? Prevalece o preço que estaria na etiqueta, né? O preço menor, claro. Caso você chegue no caixa e tenha esse valor menor, você pode exigir que seja o valor menor. Mas, a princípio, nessa situação que você propôs, seria o preço da etiqueta. Você pode exigir, porque aquele produto, ele está sendo ofertado com aquele preço. Você verificou aquele preço na etiqueta. Então, a empresa, a loja, no caso, vai ter que obedecer o preço que está previsto na etiqueta. Às vezes, eles fizeram toda, remarcaram a mercadoria e acabaram esquecendo. Eu sempre penso, quando eu falo essas coisas assim, eu fico pensando, é na vendedora, né? Quem vender, vai sair do bolso dela. Sempre a gente fala isso, né? Se acontece alguma coisa de errada, vai sair do bolso dela. Então, é isso que a gente tem, a gente teme, né? Mas, eu até estava comentando isso com o doutor, se isso chegar, isso acontecer comigo, é lógico, você vai optar por aquele, o valor menor. Porque você encontrou assim. Isso não é só loja, não é só a roupa. E mercado também acontece. Sim. Né, doutor? Acho que é uma coisa meio comum, não é? É, porque às vezes você considerar o grande volume de peças, de produtos, de mercadorias, como um mercado mesmo que tem um grande volume, então, às vezes, os funcionários não dão conta dessa demanda, né? Às vezes vai trocar uma etiqueta, vai trocar um preço, né? Às vezes atualiza, chega um lote novo e aí o preço muda e eles não conseguem, com tanta agilidade, se adequar com o preço novo. Mas isso não pode ser repassado ao consumidor. Se isso chegar, causa algum prejuízo, ele teria que ser suportado pela empresa e jamais pelo consumidor, para quem está comprando, né? O cliente da loja. Falando em mercado, isso aconteceu comigo faz poucos dias, eu gosto muito de torradas, né? E acabei comprando e então, quando você vê que o preço está bom, que baixou um pouquinho o preço daquela torrada, marca boa, você acaba comprando três, quatro pacotinhos e tudo bem. Quando eu abri, estava cheio de carunchinho, não tinha vencido. Eu fiz um vídeo das torradas. Eu só mandei para o mercado, deveria mandar para a empresa também, né? Mas o interessante de tudo isso, que tomando café e vendo aqueles bichinhos, né? Em cima da mesa, os carunchinhos, assim, puxa vida, de onde que é isso? E daí você se dá conta que pode ser das torradas. Abre um olho com as torradas. Elas geralmente têm carunchinhos, então tem que cuidar. Principalmente aquelas de multigrãos ou coisa assim, você acha que é o grãozinho de alguma coisa assim, às vezes é um bichinho que está ali, né? É só você mexer que ele sai bonitinho. Então isso acontece. E daí, doutor? Como aconteceu isso comigo? Eu não devolvi. Eu posso ir no mercado e querer a quantidade que eu comprei? devolver o que eu comprei e pegar outro produto ou a devolução do meu dinheiro? Claro, você pode optar nesse caso ou pela troca do produto por um igual. Na falta de um produto igual, eles podem te dar um semelhante, sempre numa categoria acima, né? Nunca um produto inferior. Ou no caso, a devolução do seu dinheiro, né? Geralmente, assim, essa situação, ela causa um transtorno tão grande para a pessoa porque muitas vezes ela pode ingerir alguma torrada contendo... Não, mas é verdade. Sim, e sem que ela perceba e quando ela percebeu o dano já está causado. Então, se ela se sentir lesada, ela pode procurar o judiciário, ela pode pleitear uma indenização por essa situação, mas infelizmente a gente sabe que diretamente com a empresa isso não é possível, né? Seria só através do judiciário mesmo que ela conseguiria essa indenização. Direto com a empresa ela pode exigir aí a troca do produto ou a devolução do dinheiro. Isso acontece. Leite é a mesma coisa. Aí você compra uma caixa de leite e está lá para vencer daqui a dois, três meses, né? E daí você abre o leite e o leite já está azedo. Então, o leite já não está mais de boa qualidade. Então, tem que ficar atento a estas coisas. Então, isso acontece. Tem um valor mínimo para mim comprar no cartão? Por exemplo, ele só vende no cartão 20 reais acima. Pode, doutor? Não, não pode ter um valor mínimo nem no cartão, nem crédito, nem débito. Qualquer valor pode ser passado. Até porque o comerciante, ele tem um valor que ele tem que pagar de taxa sobre os recebimentos dele, né? E esse valor é proporcional ao recebimento, é uma porcentagem. Então, ele vai pagar a mesma porcentagem em um real ou em mil reais. Então, não tem essa diferença. mas eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando eu viajei, que chegar a comprar meu pai viajando, eu, meu pai e minha mãe, e meu pai fumava, então não dava para comprar no cartão, porque era muito pouco, era muito baixo. Então, tinha que comprar muito mais coisa para você poder passar um cartão. Sim, mas não pode fazer essa diferenciação, porque muitas vezes, a mais com todo esse avanço que a gente tem hoje em dia, as pessoas não andam mais com dinheiro na carteira, somente com o cartão de crédito ou débito, né? Ou aqueles muitos funções, então, você não pode limitar, senão você está estringindo o seu próprio mercado, né? Como é que você vai, se a pessoa quer um simples produto, quer uma garrafa de água, você acaba deixando de vender. E aí, você está fazendo uma diferenciação entre os seus consumidores, porque você vai aceitar vender o mesmo produto se for em dinheiro, mas vai se negar em vender em cartão. E isso não pode, você não pode fazer essa diferenciação entre os seus consumidores, né? Não pode ter uma discriminação pela forma de pagamento. Concordo. Porque hoje em dia, o que acontece? Eu. Eu não tenho dinheiro na carteira. Você tem o cartão, você compra no cartão, hoje se pega o Uber, você já faz um Pix, porque eles já falam isso, Pode fazer um Pix, ou você vai no banco, tira o dinheiro, sei lá, faz como você quiser. Mas até eles, hoje, recebe através do Pix, É bem mais seguro, né? Eu também acho, porque ali é rápido. Ali não tem como você voltar? Sim, o Pix, ele pode ser realizado em qualquer horário, pode ser feriado, final de semana, o Pix não tem horário, o Pix pode ser durante a madrugada, então, você fez, ele já cai na hora na conta. Será que tem um limite da gente passar Pix? Eu acredito, tem alguns limites conforme o seu banco, teria que verificar em cada banco, ele tem um certo limite, tem um limite, de acordo até, às vezes, a sua conta, você pode até colocar o valor que você quer que fica bloqueado de Pix por dia, tem alguns limites, então, cada banco está trabalhando de uma forma diferente. comprei um produto importado e deu problemas, passado um tempo deu problemas, e a assistência técnica daí? O que que acontece? Nesse caso, você poderia estar acionando a importadora para que daí a importadora consiga fazer para você ou a assistência ou a troca do produto, né? Mesmo que esse produto ele é importado, ele passa por uma empresa brasileira que faz a importação desse produto para poder te revender. Sempre tem uma uma empresa brasileira envolvida na situação, Sim, geralmente tem uma empresa brasileira envolvida até para poder trazer por questões até fiscais, né? Tributárias, então, geralmente tem essa empresa brasileira fazendo intermediação e você consegue estar acionando ela, ou até mesmo empresas internacionais mas que tem atuação aqui no Brasil, você consegue estar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor por você ser um consumidor brasileiro, ou você consegue estar acionando ela para conseguir a sua garantia. Entendeu? Olha quantas dicas importantes. Fui na loja, fiz compras, comprei bastante, foi feito notinha, tudo certinho, porque eu experimentei as roupas e ficou tudo muito bonito, fiquei elegante, mas depois eu chego em casa e me arrependo. Eu posso devolver? Então, compras na loja, ela não tem esse direito de arrependimento, o direito de arrependimento dos sete dias. porque você já experimentou, você foi lá, você foi lá, gostou, efetuou a compra. É, o arrependimento, ele vem realmente para que proteja o consumidor que não teve essa oportunidade de ver, de pegar na mão, de provar, de experimentar para ver se atende as suas expectativas. Agora, quem foi até a loja, quem já experimentou, provou, ele já teve essa situação sanada, então, ele não tem um direito de arrependimento, ele não pode estar devolvendo. O que acontece? Algumas lojas, por uma questão de fidelizar o cliente, para tentar fazer uma prática comercial mais amigável, pode ser que ela aceite, mas desde que ela, isso só pode ser exigido se ela previamente combinou com o seu cliente de que ela faria. Você falou assim, olha, se você não gostar, você pode trocar, ou se você não quiser, você pode trocar, ou pode devolver, que a gente devolve o seu dinheiro. Agora, caso a empresa não diga isso, não oferte isso para o cliente, o cliente não pode, simplesmente voltar à loja e exigir a devolução, porque não tem previsão para isso. Viu só? Muita gente acha, vai lá, experimenta um monte de roupa, é feito a compra, tudo bonitinho, a vendedora já ganhou sua comissão, e depois, se você se arrepende, vai lá fazer a devolução. Aqui tem uma pergunta, se eu desistir de uma compra já concretizada, o fornecedor é obrigado a devolver a quantia paga? Sim. Tem muitos que falam que não devolve o total, devolve um determinado valor só. Então, o que acontece? Se for aquelas situações que a gente até falou anteriormente de compra pela internet, ele tem que devolver 100%. Agora sim, a compra presencial, como a gente acabou de dizer, você não pode exigir que a empresa aceite o seu arrependimento. Se ela aceitar, ela tem que te devolver 100% do seu valor. o valor que você pagou, o valor da mercadoria, porque às vezes você faz uma compra grande e devolve alguns produtos, a empresa tem que te devolver o valor que você pagou efetivamente. Agora, se eu comprar um produto, levei para casa, três dias depois, fiquei sabendo que chegou um só da cor diferente, eu posso ir lá trocar? Não, infelizmente, não tem essa previsão também. O lançamento de um produto às vezes novo, digamos que você comprou um celular, última geração, e no dia seguinte lançou um outro, ou como você falou, chegou um de outra cor. Somente por esse motivo você não pode ir lá pedir a troca, porque ele não apresenta nenhum tipo de defeito, ele atendeu a sua expectativa, então, por esse motivo apenas, você não consegue estar fazendo a troca. Então, muitas pessoas acham, até eu, uma vez eu comprei um jogo de panela, que estava, assim, num preço muito bom, e eu sou apaixonada por panela, viu? E eu lembro que eu comprei na cor preta, né? Mas, falaram para mim que ia chegar no vermelho. Eu tentei, mas não consegui. Não consegui, o doutor está certo. Eu fiz a minha compra, eu escolhi o produto, tudo, mas quando chegou o outro produto, na cor que eu gosto, o valor já era outro, né? Sim. Porque o pretinho estava na promoção, umas lindas panelas, lindas, mas eu queria o vermelho. Entendo, infelizmente, né? É comprar outro jogo. É, teria que comprar outro jogo, né? Você só poderia trocar se a empresa realmente tivesse oferecido isso, mas também você já estaria com a panela usada, né? As outras, então, até difícil de devolver e é o jogo completo, então, fica até difícil para a empresa aceitar de volta, porque daí o novo consumidor não vai querer um produto usado, né? Então, a empresa não teria como colocar esse seu produto de volta para a venda. Verdade. Hoje, conversando com a pessoa a respeito que o senhor vinha aqui, doutor, ele estava falando comigo a respeito da compra de um veículo, ele comprou um veículo, deu entrada de 20 mil reais e ele, isso que o carro era para, em uma semana, já estar com ele, e passou um mês, passou dois, passou três, e ele sempre busca onde está meu carro, onde está meu carro, porque você falou que ia entregar meu carro dentro de pouco tempo, o que se fazer numa situação dessa, doutor? A gente procura a justiça ou procura o PROCON? Então, num caso desse, você pode fazer um atendimento prévio no PROCON para que eles tentem intermediar, se for uma situação onde você comprou o seu carro diretamente em garagens, de revenda ou diretamente na concessionária, aí você consegue, porque se você comprou o seu carro de um particular, aí não vai estar essa situação abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, então você não poderia estar se socorrendo do PROCON, aí nesse caso você teria que ir diretamente à justiça mesmo, procurar um advogado e à justiça para você pedir a entrega desse veículo que você comprou. É porque não é algo simples, né? Sim, é uma questão bem complexa, então demanda um atendimento bem específico, então você tem que entrar na justiça, porque muitas vezes se torna impossível a entrega do veículo, às vezes o veículo foi batido, foi roubado, foi perdido, está danificado, não está na situação que você comprou, então isso vai acabar se convertendo em perdas e danos, você vai ter que ser ressarcido do valor que você acabou pagando, até corrigido monetariamente. Verdade. Doutor, eu recorro ao PROCON é com situações mais simples ou dá para mim e para o PROCON com algo mais complexo? Como nós falamos de um item que o carro já é um produto bem mais caro. Sim, o PROCON você consegue atendimento de qualquer tipo de relação que envolva o consumidor, tanto sendo simples ou complexa, sendo um valor baixo, um valor alto, o PROCON ele está aí para ajudar a população mesmo, para auxiliar o consumidor, para ele ter essa proteção, que a gente sabe que o consumidor ele está em um estado de tipo suficiência em relação ao vendedor, a empresa, então o PROCON ele tem o dever de atender os consumidores aqui da nossa cidade, independente de qual é o valor ou a complexidade, só que em alguns casos o PROCON ele pode fazer tentativa e não conseguir resolver, nesse caso aí infelizmente tem que ser procurada a justiça, o auxílio de um advogado que vai melhor instruir, vai direcionar o cliente então para a ação correta e qual é o passo a passo certo para ele resolver o problema. E nem sempre resolve, né? É, algumas situações a gente não consegue, né, atingir o objetivo principal que seria, às vezes, ter o produto, entendeu? Às vezes, ter a prestação de serviço adequada e aí, felizmente, tem que ter a conversão em perdas e danos, né? Converter essa compra numa indenização. É porque muitas pessoas falam assim, puxa vida, já perdi isso, agora contratar um advogado, vou gastar mais um monte e às vezes deixo passar. É, mas muitas vezes o valor que você vai deixar passar ele é muito superior ao que você ia gastar com uma demanda na justiça, né? Exatamente. E até você vai ter o seu dinheiro de volta posteriormente. Então pode ser que você tenha que dar um valor de entrada agora, paga as custas judiciais, mas você vai ter tudo isso devolvido futuramente. Então a pessoa sempre tem que buscar o respeito ao direito dela, buscar que seja atendido, entendeu? Não pode deixar essa situação, mesmo que ela pense assim, ah, vai demorar muito tempo, mas o tempo vai passar de qualquer forma, você promovendo a ação ou não. Verdade. Entendeu? Então você tem que procurar que seja respeitado o seu direito. É o seu bem, né? Você tem que valorizar aquilo que é seu e tem que ir atrás mesmo, tem que tanto, se é caso de PROCON, vai para o PROCON, se é caso da justiça, vai para a justiça também, porque nós temos, está aí para nós, né? É um direito nosso, é um direito seu, então não deixe de passar nada. A gente custa tanto para conseguir as coisas, né? Claro. Por que vamos deixar passar? Sim, porque muitas pessoas às vezes enxergam aquele produto, aquele valor que você utilizou na compra, só como uma questão financeira, um bem material, mas a questão é, para você alcançar aquele valor, você teve que trabalhar, você teve que dedicar horas da sua vida. Então não é somente um valor pecuniário, é hora da sua vida que você dispendeu naquilo. E isso tem que ser respeitado, né? É isso aí. Que pena que terminou, né? Nosso bate-papo. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa que acompanhou a gente até agora. se vocês ficaram em dúvidas, gostariam de fazer alguma pergunta para o doutor Bruno, por favor, nosso endereço do WhatsApp está aí, que é o nosso WhatsApp trabalho, nosso e-mail, fiquem à vontade. Vocês mandam as perguntas e daí a gente dá um jeitinho de trazer o doutor de novo para responder e tirando aí as nossas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a minha também. Eu montei aqui um monte de perguntas, tudo aquilo que eu imaginava, eu fui colocando no papel, mas eu sei que tem muito mais que isso, então se você foi lesado, você está passando por situação difícil, por favor, não perca tempo, deixe aí no nosso WhatsApp, anota e no nosso e-mail e eu passo para ele e ele vem aqui no programa responder. É por isso que a gente traz essas pessoas que cada um tem a sua área e eles estão aí para auxiliar a gente naquilo que a gente tem dificuldade. Com certeza, Tamir. Fique à vontade. E o recado que eu tenho para deixar para o pessoal é não deixe o seu direito padecer. Se você tem qualquer tipo de problema, foi desrespeitado, se você teve o seu direito lesado, procure o PROCON, procure a justiça, procure um advogado, sempre para poder tirar as suas dúvidas e auxiliar naquele problema que você tem. Às vezes é uma questão simples que a pessoa, que às vezes quem não entende acredita que seja algo muito complexo e às vezes com pouco tempo consegue ser resolvido. Então não deixe o seu direito padecer. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Bruno. Foi muito bom recebê-lo no programa no dia de hoje e tirando nossas dúvidas, né? Mas não fique em dúvida não. Se tem, manda para a gente e ele vem e responde. Eu vou para o comercial e na volta eu estarei na minha cozinha com a minha culinária do dia. E aí E aí E aí E aí E aí